Nós vamos conversar agora com o prefeito eleito de Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, atrás apenas da capital, Lucas Sanches, do PL. Prefeito, bom dia e obrigado pela entrevista. Um bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade de conversar com a Jovem Pan, mas acima de tudo com toda a audiência, com todo o público aqui. E minha gratidão aos 361.971 eleitores, pessoas de Guarulhos que foram às urnas, digitaram, nos dando essa confiança e acreditando na mudança aqui da cidade. Obrigado pela oportunidade. Prefeito, é claro que administrar uma cidade como Guarulhos, grande, é problema a toda hora e muitas soluções à vista, esperamos todos nós. Qual é o principal problema, apesar de tanta coisa para olhar, qual é o principal problema de Guarulhos? No que é que o senhor acordou pensando hoje? Quando eu chegar lá, eu quero atenção especial aqui, eu quero atacar exatamente esse problema aqui. O que é que lhe salta aos olhos a essa altura do campeonato pensando em 1º de janeiro? Bom, você fez boas colocações aqui, Guarulhos é uma cidade muito grande, com um milhão e meio de habitantes, e tem um caos em diferentes áreas, como por exemplo a saúde, a área de educação, a área de transporte, de mobilidade urbana, mas é o que eu costumo dizer sempre, sem saúde você não consegue nem sair de casa. E hoje das 69 UBS que a gente tem em Guarulhos, que são os famosos postinhos de saúde, apenas três atendem a capacidade do bairro. Isso porque a unidade ficou pequena, super lotada. Então o que a gente vai fazer? A partir do dia 1 de janeiro a gente vai começar um grande projeto e programa de reestruturação da saúde, com ampliações, com reformas onde dá para ser feito, mudanças de local, para aí sim a gente começar com novas contratações de médicos, especialistas, enfermeiros, atendentes SUS. E hoje como eu estou vereador ainda, exerço o mandato de vereador até o dia 31 de dezembro, a gente vai ter um foco muito importante nesse primeiro momento, André, até para conciliar junto com o governo de transição, a gente vai reforçar o diálogo com os vereadores, principalmente na comissão de orçamento, para preparar o orçamento para o próximo ano. O que eu disse ao longo da nossa pré-campanha, da nossa campanha, e é um compromisso firmado a partir do dia 1 de janeiro, é de que a gente vai governar para a cidade inteira, sem olhar quem votou no Lucas e quem não votou no Lucas. Então, a partir do dia 1 de janeiro, a gente vai ter um foco muito especial com a questão da saúde, que é prioridade, sem esquecer as demais áreas, mas priorizando o atendimento básico. Prefeito, o senhor mencionou a importância de dialogar com os vereadores, né? Como é a composição atual da Câmara de Vereadores, levando-se em consideração o senhor, um prefeito do PL, vai haver dificuldades, já há muitas parcerias, o senhor que já tem ligação, é vereador, vai terminar o mandato? Olha, como eu disse aqui anteriormente, o fato de eu estar vereador facilita muito esse diálogo, porque a gente está dentro da casa, a gente está em diálogo constante com os vereadores, eu tenho compartilhado muito com eles, até mesmo com quem não caminhou junto com a gente no primeiro turno, eu sempre mostrei para eles os projetos, os programas que a gente pretende implantar aqui na cidade de Guarulhos. Então, assim, quem que vai ser contra, por exemplo, a criação do programa Remédio em Casa, que visa levar medicamento para as pessoas que mais precisam? Quem vai ser contra a reforma dos dois andares que estão desativados, parados no Hospital Pimentas, há 15 anos? Quem vai ser contra o Hospital da Mulher, que é uma das nossas propostas, concluir esse hospital e colocar para funcionar? Então, são muitas propostas, muitas obras que a gente já vai começar no primeiro dia de governo, trabalhando muito, a gente precisa da parceria, precisa da ajuda dos vereadores, mas são muitas conquistas boas, obras, realizações, com certeza, para as regiões desses vereadores também. Porque o vereador, hoje eu estou vereador, a população quando vota em você, ela cria uma expectativa, ela tem esperança de dias melhores para o bairro que ela mora, para a região que ela mora. Então, eu estou buscando esse diálogo com os vereadores para a gente trabalhar junto, levar o melhor para a cidade de Guarulhos e já preparar hoje, nesse exato momento, até o dia 31 de dezembro, preparar já o orçamento para o ano seguinte. Prefeito, o Cristiano Vilela quer fazer uma pergunta para o senhor também. Vilela? Prefeito, bom dia, parabéns pela vitória. Prefeito, muitas vezes a gente analisa quadros políticos, partidos, forças que ganham, forças que perdem, eu quero fazer essa pergunta para alguém que viveu um processo eleitoral na pele agora. Na sua visão, o fato de termos aí um segundo turno entre você, um candidato do PL, e o ex-prefeito Eloy Pietá, uma figura marcada do ponto de vista da esquerda, foi prefeito pelo PT muitos anos. Na sua visão, esse conflito ideológico, partidário, ele influenciou ou foi mais uma questão municipal, questão administrativa, questão paroquial mesmo, que acabou influenciando nesse resultado? Olha, Vilela, foi muito bacana a sua pergunta, importante. Eu acredito que o que pautou os debates, tanto do primeiro quanto do segundo turno, foram os problemas regionais. Por quê? Porque Guarulhos é uma cidade muito grande. O que acontece no Cabo Sul não necessariamente acontece no Pimentas. Então, muitas vezes, como eu disse aqui, por exemplo, a questão da saúde, que é a prioridade. Muitas vezes, uma pessoa que vai numa UBS tem dificuldade de retirar um dipirono, um simples medicamento, ou leva um ano e meio, dois anos para fazer um exame. Essa pessoa, ela é de direita, tem pessoas que são de esquerda, tem pessoas que são de centro, e tem pessoas que não estão nem aí para a ideologia. Então, o que a gente fez? A gente priorizou as necessidades básicas das pessoas. É claro, eu tenho os meus ideais, eu sou uma pessoa de direita, eu tenho o meu posicionamento, mas o que a população de Guarulhos quer ouvir é o que a gente vai fazer para resolver o problema para onde ela mora. Quem mora no São João quer saber quando é que vai sair o hospital do São João, quando é que vai sair um céu para atender vagas em creche, atender áreas de lazer. Então, esse foi o foco do debate, tanto do primeiro quanto do segundo turno, que eu sempre procurei levar. O que eu vou fazer para melhorar a vida das pessoas? Até porque, Vilela, na pré-campanha e na campanha, e foi um compromisso firmado nosso, de que a partir do dia 1 de janeiro de 2025, eu vou governar essa cidade, a gente vai fazer uma gestão totalmente diferenciada para as pessoas que votaram em mim e para as pessoas que também não votaram em mim. Eu sou um funcionário do povo, eu vou ser um prefeito para servir a população, então, até mesmo as pessoas que têm uma ideologia diferente da minha, que não viram convicção e não votaram em mim, essas pessoas pagam o meu salário. Então, eu tenho que trabalhar para levar o melhor para toda a cidade de Guarulhos. Acredito que foi isso que pautou o debate e vai pautar o nosso mandato e a nossa gestão. Tem sentido, prefeito, para encerrar. O senhor pretende ir ao governo federal para pedir o reconhecimento de Guarulhos como cidade de fronteira por causa da chegada frequente de pessoas do mundo inteiro pedindo asilo, sem asilo, para ficar no Aeroporto Internacional de São Paulo, aí em Guarulhos, com o reconhecimento de Guarulhos como cidade de fronteira, vocês teriam direito à verba, enfim, a outras condições para cuidar dessa gente toda que chega ao Brasil quase cotidianamente, especialmente agora do Oriente Médio? Sim, nós vamos buscar isso, Ravio, até mesmo é legítimo, né? Até porque o aeroporto, por mais que ele não seja prerrogativa da prefeitura, ele está dentro da cidade. E os problemas que estão dentro da cidade, eu vou assumir como prefeito a responsabilidade. Assim como o hospital, por exemplo, que é estadual e está dentro de Guarulhos. Então é importante, se a gente tem hoje os bônus e ônus do aeroporto estar dentro da cidade de Guarulhos, a gente sabe que essa problemática, ela precisa, por exemplo, ter uma contrapartida, que são as verbas, são os recursos para a gestão, para a prefeitura poder atender essas pessoas, que não são guarulhenses, na maioria das vezes, mas são pessoas que estão aqui dentro da nossa cidade, merecem um olhar humano, merecem o nosso cuidado, mas a gente precisa também de ajuda para poder cuidar dessas pessoas. Então é legítimo a gente buscar essa ajuda, sim. Queria agradecer a participação de Lucas Sanches, prefeito eleito pelo PL na cidade de Guarulhos. Parabéns, prefeito, boa gestão e conte conosco. Eu que agradeço aqui a audiência, agradeço a oportunidade, que a partir do dia seguinte, que vencemos essa eleição, vocês me concederam essa oportunidade, não só de agradecer ao povo de Guarulhos, que me deu essa confiança, mas da gente falar um pouquinho aqui do que a gente pretende fazer desde o primeiro dia de gestão à frente da prefeitura, da segunda maior cidade do estado de São Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.